Essa aqui vai pra minha mãe, moro? Muita saudade, mamãe, mamãe Zenaide É isso aí A minha mãe chorou quando me viu Mas me segurei pra minhas lágrimas não cair Eu só queria um beijo pra matar a saudade Só que não deu Já era tarde Já era tarde Tudo aconteceu, o sofrimento Desfaleceu naquele momento Mundo covarde, eu só lamento Eu só lamento Respeito pra minha mãe, eu sempre dei Meu coração, sempre guardei Tenho família, eu preservei Essa é a lei Essa é a lei Já fazem cinco anos que ela se foi Sinto saudades do seu amor É dolorido Ai que dor Ai que dor Onde você estiver, cuide de mim Nosso encontro vai ser assim Jesus presente do nosso lado Resta no céu E anjos alados Mamãe, preciso do seu abraço Do seu abraço A minha mãe chorou Quando me vi Mas me segurei pra minhas lágrimas não cair Eu só queria um beijo pra matar a saudade Só que não deu Já era tarde Já era tarde A minha mãe chorou